Olha, você já viu a imagem em primeira mão aqui no programa, mas vamos com novas informações sobre aquele acidente em Mandaguari. O nosso repórter Evandro Mandadori está na cidade e entra ao vivo trazendo mais detalhes com relação a essa imagem que mostra o desespero ali do pai. Eu acho que é o pai, uma pessoa que está pilotando a moto, tenta salvar uma criança. Evandro, seja bem-vindo. Vamos trazer a informação. Até o tênis dela perdeu, caiu, mas foi... Vou cumprimentar o índio aqui, Sr. Jorge, nós acabamos de encontrá-lo aqui, o índio Maringá. Aproveitando, a gente já estava gravando uma entrevista com ele aqui, aproveitando já que o nosso sinal já passou, e ele está contando desse milagre que eles receberam aqui na cidade de Mandaguari. Pensa num susto. Ele, que é um trabalhador, estava com a filha de 13 anos, nos recebeu gentilmente aqui na residência dele. Nós estamos agora, Sr. Jorge, ao vivo aqui com o índio Maringá na Rede Massa, e o senhor só tem a agradecer a Deus. Só pedir para a gente voltar daquela parte que o senhor fala que foi o fio que veio na sua direção. Exatamente. Eu não enrosquei no fio. Os fios veem em mim. Estava parado, os fios veem, aquele monte de fio em mim. Tentei sair, mas não deu tempo. O fio já veio, o caminhão já começou a andar. E a sorte é que ele não foi de uma vez embora, porque se eu tivesse ido de uma vez, nem vou falar o que tinha acontecido, porque o fio estava no meio do corpo dela. Então, você imagina que ia cortar a menina. E aí atingiu ela também, que estava na garupa, e começou a puxar ela. Atingiu ela e pegou ela no meio dela, e ela caiu de costas. Ela foi arrastar de costas, e eu segurando os fios para tentar atirar dela. Em mim não tinha fio nas minhas costas, tinha na dela. E eu fui segurando e fui arrastando, e eu e ela para debaixo do caminhão. Até parar no para-choque do caminhão, que Deus que salvou mesmo, que daí não puxou mais. Se tivesse puxado... Ela estava no meio, entre o fio, entre o para-choque do caminhão, e ela era compressa ali, vamos dizer assim, né? As costas dela estavam no meio do para-choque, e os fios passando por baixo do para-choque, assim, e pegando aqui no meio dela. Tanto que as camisetas dela derreteram, e os braços dela, o que ela não quer? Ela não quer se filmar. O braço dela queimou, os fios chegam a queimar em três lugares, assim. Aqui, o cotovelo descascou inteiro também. Machucou tudo, machucou o pé, ralou bem. Vamos pegar até a camiseta do colégio dela aqui, Sr. Jorge, só dá licença para a gente mostrar, porque realmente foi uma benção muito grande que vocês receberam. Esse é o uniforme dela, chegou a queimar o uniforme. Torrou, ó. Tanto que esquentou, né? Tanto que esquentou, ó. Isso aqui é uma blusa forte, mas chegou a queimar mesmo. O fio foi correndo aqui no peito. Agradecer também essa pessoa que foi avisar o caminhoneiro, pelo amor de Deus, para, porque tem gente enroscada em fio aqui, você está puxando. Eu preciso agradecer ele mesmo, né? Porque é a informação que foi ele que foi lá com a moto e fez o caminhoneiro parar. Porque ele não estava, o caminhoneiro não estava com velocidade alta, mas é... Ela não estava aqui, a menina não estava mais. Você assusta, hein? Eu devo para ele a vida dela, sinceramente. Ao livramento de Deus e a ele que foi usado, né? Deus usou ele, né? Deus usou ele para fazer parar o caminhão. Como é que ela está? Ela tem 13 anos, né? Ela está, assim, tipo, traumatizada, né? Porque ela ficou desesperada. Ela sabia que o que estava acontecendo era muito sério, muito grave, né? Que não conseguia sair. Era fiozera mesmo, não saía, não. Saía, não. Se ele não para, e os outros rapazes que chegou ali na hora do caminhãozinho, quando ele parou o caminhãozinho, ele viu o que aconteceu pior. Ele também ajudou a segurar com esse fiozera lá e nós conseguimos tirar ela, mas o cara parou e acho que deu uma afrouxada nos fios, né? Aí tiramos ela. E graças a Deus está tudo bem. Ralou, ralou o peito, ralou a... Ralou a ponta, ralou o pé, cotovelo arrancou bem aqui, sim. Ela bateu aqui, assim, mas também não... Só bateu, só inchou e não chegou a lesionar. Só deu uma inchada aqui.